Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietriotina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui lembrar a vocês o curso A Consciência de Imortalidade que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virginia, de 11 a 16 de outubro. Informações com o Sr. Edui com Y Ferro. E-mail edui.ferro.uol.com.br ou telefone 041-3527-0987 ou 041-9974-4443 Queria aproveitar aqui o programa para mandar um abração para o meu filho Davi que está completando 34 anos. Já está quase um homenzinho. Então, abração, Davi. E venha logo visitar a gente. Queria agradecer a todos que assinaram a nossa petição pela libertação do Coronel Passa e Vega. Na primeira semana já conseguimos 800 assinaturas. Eu peço que vocês continuem. Quer dizer, 401 semanas está excelente. Mas vamos continuar. Por favor, divulguem. Espalhem para todos os seus amigos. É muito importante a gente completar um certo número de assinaturas para podermos mandar uma cópia disso às autoridades colombianas. Também lembrar vocês o seguinte. Eu voto no Ricardo Salles. Nem me pergunte qual é o partido dele. Eu não sei qual é o partido do Ricardo Salles. Mas eu votaria nele. Número... Ele é número 25200. 25200. Eu voto no Ricardo Salles. Também lembrar o lançamento do livro do Percival Pudina, que é o que você escreve maravilhosamente. O livro chama-se Pombas e Gabiões. Ela lançou no dia 1º de outubro, sexta-feira, na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone 051-3028-4033 e no site do articulista, www.pudinacom2g.org. Vale a pena ler tudo o que o Pudina escreve. Aqui, o Rodolfo. Rodolfo me pede aqui a indicação do livro que eu citei no outro programa Cidade Comunista Ideal, escrita por arquitetos russos. Aqui está escrito dois, mas não é dois. É uma pá de gente. E ele me pede uma indicação mais precisa. Então, o livro, o autor do livro chama-se Alexei Guttnov, G-U-T-N-O-V e mais outros, né? Alexei Guttnov e outros. Foi publicado pela primeira vez, na versão italiana, IDE pela Città Comunista, Città com dois T's, pela editora Il Saggiatore, de Milão, Milano. Il Saggiatore, Milano, 1968. Então, em 1968, Il Saggiatore, escreve Il, né? I-L, Saggiatore, S-A-G-G-I-A-T-O-R-E, Milano. Depois foi publicado na tradução americana pela George Brasiller, de Nova York. George, escreve George mesmo. E Brasiller, B-R-A-Z-I-L-L-E-R. Foi publicado aqui e não tem data. Se você procurar ali no catálogo da George Brasiller, você vai achar que foi publicado na Itália, com o nome de IDE pela Città Comunista, e nos Estados Unidos, com o título de The Ideal Communist City. É um livro muito importante, porque você vai ver que os planos lá são muito parecidos com os de Brasília. Aliás, nem precisava dizer, né? O Nia Maia é mais comunista do que o Fidel Castro. Em seguida, queria aqui assinalar que eu recebi uma mensagem do meu querido amigo Vitor Grimbaum. Eu vou ler um pedaço aqui pra vocês, porque é um negócio incrível. Eu hoje, hoje, eu publiquei no Diário do Comércio, um artigo onde outras coisas eu dizia que gente pra gostar de traidor, que nem católico, americano e judeu não tem. Basta parecer um traidor, filha da puta, eles afagam, passam a mão na cabeça, né? E ainda oferecem a bunda pra levar um pontapé. Eu não entendo esse masoquismo, realmente não entendo. Mas olha aqui o que... Acabei de ver o meu artigo publicado no Diário do Comércio e recebo essa carta do Vitor Grimbaum. Vou ler pra vocês. Constato com assombro que cada vez mais judeus da nossa comunidade vêm expressando apoio à candidatura de Jandira Feghali, do PCdoB. Meu assombro se deve ao fato em que Jandira é uma das mais destacadas antissemitas da cena política brasileira, dançando conforme a música do seu partido que na sua parte de internet mantém artigos hostis e caluniosos sobre Israel. Que judeu em sã consciência? Pergunta o Vitor. Poderia dar o seu voto a alguém que quer vê-lo humilhado? Vitor, a resposta é um montão. O que tem de masoquista aí você não imagina, rapaz. Aqui nos Estados Unidos, o americano prefere pagar pra um crime que não cometeu do que ele ser mal educado com o seu acusador. Católico também é a mesma coisa. Os caras vão lá, fazem uma bagunça dentro da igreja católica, destroem tudo, e fica lá, todo o Vaticano, passando a mão na cabeça. Ah, meu filho, comporte-se. Você vê o Leonardo Boff, o outro Frei Beto, nunca foram excomungados, filha das putas. Agora, no máximo chama lá e fala, ah, fica quietinho por umas semanas, meu filho, faz de conta que é bonzinho. Daí o cara volta e sacaneia mais, 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 mais. Judeu faz a mesma coisa, porra. Como é que vai votar na Jandira Feghali sem ter merda na cabeça? O que é isso? Aqui também o pessoal fica puxando o saco de Jorge Soros. Jorge Soros é um dos piores inimigos que o Israel tem, pô. Agora, não é porque o cara nasceu no meio judeu que ele tem que ser tratado como um membro da comunidade. Ele tem que excomungar esse gira das putas, entendeu? Ah, bom, nem a igreja católica excomunga os inimigos dela. Como é que o judeu vai excomungar também? Puta merda. Então, aqui, prossegue o Vitor. E a Nex estão duas fotos de uma manifestação organizada no Rio por partidos de esquerda em 2001. Nesse ato selvagem que terminou com a prisão em flagrante de dois militantes, Jandira ao lado de Chico Alencar, então no PT atualmente candidato pelo PISOL, PISOL P-I-C-C-D-I-L-L. Comando a demonstração antissemita debaixo de uma faixa ilustrada por uma suástica símbolo do nazismo. Puta merda! Como é que tem o IT? Não é só paciência. Nesse dia, após tentar invadir o clube israelita brasileiro militante de Jandira e Chico, agrediram alguns jovens mudeus que tentavam impedir a invasão do clube. E partiram para a porta do consulado de Israel na cidade. Como é que vai votar numa filha da puta dessa, meu Deus do céu? Porra! A gente quer ajudar, mas vê se vocês se ajudam um pouco também, né, porra? Então está muito certo, Vitor. Vitor é um grande batalhador pela causa sionista, um sujeito admirável, né? Ele e o Daniel Barenboim, gente valente. Se tivesse as meia dúzia que nem vocês aí, o Brasil não estava essa merda. Agora aqui, né? O Lula está bravinho com a imprensa, né? Até recebeu notícias hispanhóis pela agência ABC. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, está hecho na fiera com a imprensa. Desde o escândalo que derribou a sua mão à direita, a ministra, jefe da Casa Civil, Erenice Guerra. Ele não deve ser Erenice, deve ser Elenice. Eu já falei, o cara do cartório era japonês. Então, o pai falou, não é o pai do pai, qual é o nome? Ele é nisso, ele é Erenice. Pronto. O presidente não se arreda ante o volume de denúncias que estão surgindo na prensa contra o seu governo, nem frente à possibilidade de que isso afecta a postulação de sua candidata, Dilma Rousseff, que lidera os sondeios eleitorais para suceder na presidência do Brasil. Daí, diz ele aqui, os donos dos diários são uma vergonha. Derrotaremos alguns diários e revistas que se comportam como partidos políticos. Não necessitamos formadores de opinião. Nós somos a opinião pública. Nós, ou o seu presidente, com todo o respeito, nós o caralho. Você é a sua opinião e olhe lá. Porque nem isso você pode dizer que você tem, porque você muda de ideia a cada semana. Você fala uma coisa na semana seguinte, você fala outra. Você nem sabe qual é a sua opinião, como é que vai saber qual é a minha, porra? Quer dizer, quer determinar agora a opinião dos... Veja a frase. Nós somos a opinião pública. Nós, o PT, somos a opinião pública. Quer dizer, os caras, eles querem ter a hegemonia, o controle, o domínio total e ninguém tem o direito de não pensar como eles. Agora, os donos dos jornais são uma vergonha sim, Lula, porque eles esconderam todos os seus crimes, tudo o que você fez no Foro de São Paulo, está certo? Apoiando o FARC, ajudando a colocar Hugo Chávez no poder, ajudando Hugo Chávez no plebiscito, numa clara intervenção estrangeira nos assuntos da Venezuela. Você fez isso confessadamente, quer dizer, você interveniu lá confessadamente, está no discurso que você fez na reunião dos governadores esqueci, mas está lá na página do presidente da república e eu citei vários artigos meus. Então, você confessadamente interfere na política de um outro país e daí quando, bom, depois do que você fez em Honduras, nem se fala de meter aquele bota do Zelaya lá na nossa embaixada, transformar a nossa embaixada num puteiro para aquele sujeito lá dentro, um vexame universal. então, esse pessoal dos jornais, Otávio Frias, Os Marinhos, todos esconderam seus crimes, Lula, se trataram bem demais. Você viu, o Collor, o Collor não podia dar um peido que todo mundo caiu em cima, né? Ah, o Collor deu uma, como é que cara era aquele? Até que se... Um Fiatiel, bota não sei o que, Ah, impeachment! Hã? Agora você, meu filho, você faz todo esse forobosão, toda essa encrenca do foro de São Paulo, reunindo partidos legais com organizações criminosas durante 16 anos e articulando uma coisa com outra para vantagem mútua durante 16 anos e os caras descondem é que você ficou mal acostumado. Hã? Então, assim, como eles fizeram a bunda, você quer que eles tenham duas bundas para dar, você está entendendo? E conformam que eles tenham uma só, você quer pôr do outro lado também, você está entendendo? Hã? Então, mas não tem outro lado, Lula, porra! Conta! Você sabe contar até dois? Então você vai ver, Q é um por pessoa, um por pessoa, né? Então, quer dizer, você já comeu todos eles e eles acharam bom e agradeceram, né? E, como diria o Estalona, até te deram um macaquinho de presente. Até, talvez você acostumou, você quer mais, então você quer obediência total, você quer a total submissão da mídia brasileira aos seus interesses, ao interesse desse seu partido criminoso. eu vou, repito aqui, ó, senhor Lula, eu não respeito você de maneira alguma, eu posso dizer, obrigado a obedecer, porque você está com a força, mas respeitar você, respeita um cachorro antes de respeitar você, né? Respeita o seu cargo e por isso mesmo acho que você não devia estar dentro dele, você está no lugar errado, o seu lugar é na privada, não é na presidência da Recurda, hã? se tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, olá, tá me ouvindo? Perfeitamente. Ô professor, aqui é o Daniel de São Paulo, tudo bem? Daniel, tudo bem? Tudo bem. Professor, sou ouvinte novo do senhor e estou gostando muito do trabalho do senhor, viu? Meus parabéns. Obrigado. Eu li na página da Wikipedia do senhor que o senhor largou o curso de filosofia no terceiro ano, e eu queria saber se isso é verdade. Não, o curso acabou porque o fundador que era o padre lá dos anos morreu e era um curso excelente associado com a Universidade de Navarra de fazer o curso que você terminava e você mandava o seu trabalho de conclusão para a Universidade de Navarra e você pegava o seu diploma para a Universidade de Navarra. O padre lá dos anos que era um gênio aliás, morreu no dia seguinte e transformaram aquilo lá num puteiro da teologia da libertação. Chegou lá e eu clamou a inocência esperando lá encontrar alguns sucessores do padre lá dos anos está lá um padreco fazendo a interpretação do Evangelho segundo Nietzsche. Pouco se viu. Ah, vai tomar no olho do seu cu e foi embora. Eles, inclusive, o padre tinha montado lá a maior e melhor biblioteca filosófica do Brasil. Sumiu. Em uma semana sumiu tudo. É um negócio impressionante o que fizeram ali. Como se viu. Conjunto de pesquisa filosófica da PUC do Rio de Janeiro. Impressionante, professor. Bom, a minha pergunta especificamente é a seguinte. Eu gostaria de saber se o senhor é adepto do self-study, do auto-estudo, como o senhor é do homeschooling. E se o senhor é a favor, ao invés de cursar uma universidade no Brasil, que todas são um lixo em algum modo de ver, estudar sozinho e buscar, sei lá, conhecimento através de outras fontes. Se você tem alguma vocação para profissões da ordem tecnocientífica, aí você ainda encontra alguns cursos que valem a pena. O Brasil ainda tem o ITA, ainda tem a Escola Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, tem umas três ou quatro escolas. Nessa área, na própria USP tem coisa boa nessa área. Porém, na área de humana, de filosofia, de letras, fuja. Fuja. Na área do direito, fuja. Hã? É, a minha área é de tecnologia, né, professor? Então, eu ainda tenho alguma alternativa na sua visão. Graças a Deus, porque essas coisas elas demoram mais para esculhambar. No fim, esculhambar também, você está entendendo? Mas quando você esculhambar a Faculdade de Filosofia é uma semana, agora uma dessa não, isso aí leva tempo, né? Mesmo porque você tem, existe interesse econômico na manutenção dessa coisa. Sim, sim, e todas as empresas elas pedem diploma, tal, essa coisa toda, tem todo um esquema. Mesmo com essas escolas, eu sei que as empresas brasileiras estão desesperadas porque não encontram profissionais técnicos de alto nível, estão tendo que mandar vindo do exterior. Sim, sim, eu vejo isso todo dia. E, professor, se o senhor me permite, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Quais foram os motivos que motivaram você, né, para os Estados Unidos a morar aí? Ah, primeiro, o primeiro e mais evidente motivo, me oferecer um emprego aqui, eu não sou trouxa para dizer não. Está certo. me oferecer um emprego de correspondente do Diálogo Comércio em condições maravilhosas, porque eu sou como correspondente, eu não sou nenhum repórter, eu sou um comentarista, eu posso escrever sobre o que eu quiser. Então, cá entre nós, esse emprego é muito bom. Estou muito grato ao Guilherme Afinso Domingos, ao Moisés Rabinovich, que me ofereceram esse emprego. Está excelente. Está ok, então. E, professor, o curso, eu posso... Eu estava com o saco cheio do Brasil, você está entendendo, porque aí tudo é muito difícil. Você fazer qualquer coisa séria no Brasil é que nem você empurrar uma casa para tirar do lugar, está entendendo? Tudo leva... Você vê, aqueles ensaios reunidos do Otto Maria Carpó, eu planejei aquilo que eu já tinha 18 anos, realizei com 48. Mesmo assim, só realizei um pedaço. Tudo no Brasil é muito, 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 muito difícil. O Brasil não é um país para você viver. É um país para você fazer turismo se você tiver muito dinheiro. Principalmente turismo sexual. Se você é um pervertido, vá para o Brasil, porque lá você vai se divertir. Eu, na Romênia, conheci um sujeito que disse na minha cara, na minha cara o seguinte, eu gosto de ir para o Brasil porque lá tem a melhor cocaína do mundo. Eu não bati para o cara porque estava numa recepção elegante, cheia de pessoas e não quis chocar ninguém. Simplesmente virei as costas e fui embora. Não, professor, eu trabalhei com muito estrangeiro que a primeira coisa que o pessoal, quando pisava aqui, falava onde que era o Café Fotô, por exemplo, onde que era isso e aquilo que tinha ouvido falar aqui e que era maravilhoso ou não sei o que. Tinha um cara, presidente do Banco Mundial, que uma vez estava vivendo um carnaval, todas aquelas mulheres peladas e tal, então ele disse assim, olha lá na Tchecoslováquia eles inventaram o socialismo com o rosto humano. Aqui vocês inventaram o capitalismo com bunda humana. não tinha uma revista não tinha uma revista é revista de sexo chama a Preferência Nacional sabe o que que era? É uma revista sobre bundas quer dizer, isso diz tudo quer dizer, a imagem é uma bunda uma bunda um cu no meio o cu é o nosso é o nosso é o nosso vocês estão aí eu já tirei o meu da ETA faz tempo eu pretendo tirar o meu logo sofrendo por procuração porque aqui a vida é decente as pessoas são boas ninguém nos maltrata não tem assalto não tem violência tem em outros lugares onde tem um monte de imigrante ilegal daí tem violência mas aqui no interior não tem então aqui nós também muito obrigado mas a gente fica sofrendo pelos amigos que estão no Brasil as humilhações que eles passam na universidade as dificuldades falta de grana é um negócio assim eu não sei como a pessoa aguenta viver aí porque não é uma coisa assim repentina opressiva vem tudo uma vez como se fosse uma revolução uma guerra não é uma coisa que dura a sua vida inteira é vai te matando aos poucos um pouco por dia aos poucos um pouquinho por dia e professor tem como se inscrever no curso de filosofia ainda online ou não? é a qualquer momento porque a gente guarda todas as gravações e muita gente faz assim assiste a aula presente e vai recuperando as outras na base de uma duas por semana tá porque eu cheguei eu cheguei a me inscrever no curso só que eu não obtive resposta será que vocês estão com um problema técnico aí? certamente certamente você escreve para a minha esposa é roxane ponto andrade arroba gmail ponto com não tem br roxane com um x um x e um n só um n só é escreve para ela que ela dá um jeito nisso tá bom? ah então tá bom professor muito obrigado foi um prazer imenso falar com o senhor e obrigado pelos pelos conselhos e continue com o trabalho prazer foi todo meu um abraço tchau tchau tem mais alguém aí na linha vamos lá quem é? olavo consegue me ouvir? estou ouvindo perfeitamente quem é? é o Fábio de Pouso Alegre Minas Gerais Pouso Alegre professor eu estou ligando para o senhor para essa semana nós descobrimos aqui que o Gabriel Chalita da Canção Nova é candidato do PT fez um vídeo emocionante falando que a Dilma é uma pessoa admirável e a Marta também nós ficamos aqui impressionados com isso pois é olha eu não sei como é que as pessoas estão procurando gente cada vez pior para eles admirarem daqui a pouco eles vão estar admirando Orangotango Tatu entendeu? o que que há para admirar na Dilma? o que que há? a mulher que chega na televisão e pergunta que livro a senhora está lendo ah eu li um livro que me impactou muito mas eu não lembro o título o tamanho do impacto do livro porque ela não leu nem o título filha da puta a mulher é semanal alfabeta grosseira burra metida tem gente que tem medo dela porque outro dia o presidente da Petrobras chorou porque ela gritou com ele mas é por isso que a pessoa admira a Dilma está entendendo? quer dizer tem tudo boiola aparece uma mulher gritando eles acham que aquilo é o supra-sumo da macheza então eu quero ser como a Dilma quando eu crescer é por isso que eles admiram não é pela qualidade dela é pela falta de qualidade deles então eu gostaria também de destacar o arquivo da funcionária do governo do governo da Lorena da Regional Sul 1 o meu negócio espera aí repete por favor repete por favor os bispos da Regional Sul 1 eles fizeram o que a CNBB não quis fazer fizeram um manifesto por escrito está tudo lá na internet mas ele tem toda razão porque o aborto está no programa oficial do PT não tem como esconder e o senhor católico não pode votar em abortista ponto final isso o endereço é o endereço é o endereço é o endereço é www.cnbbsul1.org.br vai a pena pegar o material cnbbsul1 número 1 tá cnbbsul1.com.br lá tem uma lista do negócio muito obrigado o pessoal pega distribui nas paróquias com os padres sei lá quem ajuda leiam e divulguem se você é católico se você é católico não pode votar no PT mesmo que você mesmo que você esteja lá no bolso a família você vai lá em bolsa o dinheiro e não vota no fio da puta olá muito obrigado boa noite ele tem que ser que nem o leão gloire o mendigo ingrato você vai recebe o dinheiro e manda o cartão do banco o dinheiro não é dele mesmo robô mais um na linha e quem é? o rio de janeiro quem é? Alberto o rio de janeiro Alberto tudo bem? tudo bom se eu te perguntar rapidinho sobre aquele vídeo do Anthony Sutton que outro dia é de consite e tem um vídeo lá desse cara que é um economista e ele fala sobre aquelas sessões de wall street com o comunismo e o fascismo não sei se o senhor pode falar mais alguma coisa sobre isso porque é realmente de estarrecer é de estarrecer e aquilo é tudo muito sério o Anthony Sutton é um pesquisador altamente confiável está tudo muito bem documentado ele escreveu um livro em quatro volumes sobre a industrialização da União Soviética mostrando que aquilo tudo seria impossível sem o dinheiro de dois ou três grupos econômicos americanos que há mais de 60 anos se dedicam a trair esse país sistematicamente porra entre os quais é muito sério os caras deram os meios para os russos explodirem eles mesmos financiaram os russos financiaram os nazistas financiaram tudo que é merda no mundo impressionante impressionante mas é só isso muito obrigado obrigado eu agora é claro que nem todos os caras fazem a ruim não é possível ser uniformemente mal só o capeta então os rockfellers também fizeram universidade fizeram hospitais fizeram escola fizeram entidade assistencial mas por outro lado está lá ferrando com o país porra tem uma coisa não justifica a outra alô mais um terceiro aí na linha vamos lá alô olavo sim boa noite é leopoldo de belo horizonte leopoldo tudo bem tudo bem eu confesso que eu tenho feito um esforço tremendo para entender o fenômeno que tem acontecido no brasil que é um país predominantemente cristão na sua grande maioria católicos além da relevante fatia evangélica se deixar levar por esse domínio eu gostaria que você comentasse sobre isso se esse antagonismo é competência da esquerda com a conivência da igreja como é que você vê essa situação preocupante que o brasil se encontra olha em primeiro lugar a destruição do brasil começou pela destruição da igreja católica isso foi mais de 40 anos atrás primeiro demoliram a igreja que era o verdadeiro sustentável o pilar em cima do qual se construiu o brasil e os caras muito espertamente perceberam que precisava roer o pé da mesa em segundo lugar esse pessoal da direita não estuda então eles não tem ideia de como é o debate interno no meio marxista eu cito os autores marxistas no meio liberal conservador nunca ninguém ouviu falar eles pensam que o marxismo acabou não senhor o marxismo continua produzindo ideias planos análises o tempo todo o tempo todo a bibliografia marxista é crescente e se você não acompanha isso você não entende o que eles estão fazendo então esse pessoal comunista pensa as coisas com 40 50 anos de antecedência tá certo então outro dia mesmo eu na minha aula eu tava explicando a nova estratégia que foi adotada a partir de 85 que é o seguinte em vez do partido revolucionário representar uma faixa social não ele fala vamos dizer como se representasse uma faixa que não existe e depois essa faixa é criada para retroativamente dar legitimidade então como aconteceu com o pessoal do Bolsa Família durante 30 anos o PT foi partido de estudante só estudante e classe alta votava no PT e até eles se gabavam disso que as pessoas cultam votam os analfabetos votam os outros depois que cresceu um pouquinho daí eles inventaram um negócio de fome zero e tal para ganhar a massa dos mendigos então daí eles passam a representar retroativamente essa massa que eles mesmo criaram quer dizer é um negócio de uma perversidade uma sacanagem tão óbvia só que ninguém sabe disso ninguém na direita sabe disso e eu estava lá citando eu citei o livro Hegemonia e Estratégia Socialista o autor chama-se Ernesto Laclau foi um livro publicado em 85 mudou a cabeça de toda a esquerda mundial e inaugurou uma nova estratégia até hoje ninguém na direita da direita brasileira nem se fala ninguém na direita sabe disso então os comunistas vêm fazendo os outros e trouxa porque eles só pensam em política, revolução e tomada do poder 24 horas por dia são todos loucos loucos obsessivos e o pessoal da direita não pensa em política uma vez por semana então é por isso que o senhor leva tanta vantagem agora o povo católico não adianta ser católico conservador porque você não tem canais políticos de representação todos os partidos são ou de esquerda ou são partidos acovardados hipnotizados pela esquerda o próprio Demo é um partido fraco partido de gente fraca que não sabe atacar o adversário essa é a conversa com o adversário sempre passando a mão na cabeça e mostrando o receitor mostrando o bandido meu Deus do céu pois é e é preocupante Olavo porque é como eu disse um antagonismo muito grande porque os cristãos com toda a doutrina cristã os quais eles são criados ou são convertidos aceitarem um governo que pega as pessoas pelo estômago para enxergar ela abaixo coisas como aborto homossexualismo mas isso aí é como dizia antigamente o Ariano não é que o macaco gosta de banana só dão banana para o macaco então o brasileiro vota em esquerdista porque só tem partido de candidato esquerdista não existe uma representação quer dizer o senhor acostumou a votar no seu adversário porque ele nem sabe que é adversário esse pessoal também tem duas caras eles falam uma coisa é o que está nos documentos internos do partido outra coisa é o que ele declara no palanque agora o pessoal da direita não lê sequer os documentos internos do PT é o que é é revoltante ver a postura da direita e a postura da igreja neste momento é desastroso que o Brasil está vivendo o Brasil está desastroso isso é 40 anos para construir isso olha eu digo que eu mesmo percebi demasiado tarde e a primeira coisa que eu publiquei é isso foi o livro a nova era revolução cultural em 1993 já era tarde em 93 agora se esse pessoal tivesse me dado ouvido em 93 94 95 jamais chegaria a esse ponto se a coisa do foro de São Paulo tivesse sido divulgado denunciado em tempo tá certo se as autoridades tivessem tomado a providência jamais teria chegado a essa situação de onipotência de um partido que tomou o estado virou dono do estado isso jamais teria acontecido agora todos aqueles idiotas que me ouviam porque eu estudo essa coisa faz 40 anos meu Deus do céu eu não estou falando opinião minha é um negócio científico agora todo mundo brasileiro tem opinião e como dizia Dirty Harry opinião é que nem bunda todo mundo tem tá certo então não se trata de opinião eu estava lá mostrando análise séria fato e os caras ah mas eu acho o que eu acho o que já não tenho mais paciência com essa gente agora que eu estou ficando velho não sou obrigado a respeitar ninguém ok Olavo obrigado obrigado inquérito investiga se há ligação entre PC e petistas com base saiu na folha com base em escuta telefones autorizados pela justiça a polícia falou para investigar se existe ligação entre presidiários do PCC e militantes do PT olha então essa investigação é da parte miúda do negócio porra porque a grande conexão não está nesse nível na escuta telefônica o cara do PCC que dentro da cadeia ligou para o cara do PT a grande conexão está no foro de São Paulo meu Deus do céu será que é tão difícil entender isso né o pessoal não consegue mais captar o fio de continuidade o Gilberto Amado cada vez que eu encontro um brasileiro capaz de juntar causa e efeito eu tenho um orgasmo alô quem é boa noite professor boa noite aqui é Vera Lúcia sua aluna aqui do Rio de Janeiro eu queria primeiro cumprimentar o senhor pelas aulas que estão cada vez melhores no seminário muito obrigado no curso de filosofia tenho aprendido muito muito obrigado muita luz ao nosso pensamento outra coisa eu queria saber do senhor sobre a credibilidade do Orlando Figes aqui no Brasil foi lançado recentemente um livro dele sobre a União Soviética ele possui credibilidade aí nas pesquisas os livros de história do Orlando Figes ele tem uma história da Revolução Russa e tem uma história cultural da Rússia os dois são muito bonitos então eu estou lendo agora o Sussurros que é uma pesquisa que ele fez sobre as famílias no período estalinista outra coisa o senhor já leu? o que eu li dele inteiro foi a história cultural da Rússia é um livro excepcional e li uns pedaços da história da Revolução Russa me pareceu altamente confiável esse também a tragédia de um povo a tragédia de um povo exatamente não é um charlatão não é um cara vendido nem nada outra coisa eu não sou capaz ainda mas se você está interessado nesse assunto tem um livro que eu te recomendo se você lê em inglês procure as memórias da Nadia Mandersam Nadia escreve Nadia que é a mulher do poeta o poeta o Sipo Mandersam o livro o primeiro vou lutar Hope Against Hope Esperança Contra Esperança e o segundo Hope Abandoned Esperança Abandonada é um depoimento um dos mais impressionantes que eu já vi sobre o que se passava na União Soviética Ah, então muito bem Professor, outra eu gostaria de saber do senhor como é que está sendo vista aí nos Estados Unidos a ascensão do TIPAT e a posição do Obama que agora está num beco sem saída porque está perdendo também o fio com os republicanos aqui o negócio do TIPAT a mídia inteira a grande mídia inteirinha calou fez silêncio ou desprezou e não obstante o movimento cresceu que agora está botando medo em tudo todo o mundo o Obama está aterrorizado as notícias que não chegam aqui no Brasil as notícias são de que realmente o movimento está crescendo exponencialmente e o partido republicano está perdendo a mão isso é verdade? claro, porque você vira o TIPAT um dos objetivos dele é limpar o partido republicano lá está cheio traidor também eu estou falando católico, judeu e americano cria cobre em casa é professora eu acho que aqui está acontecendo um pouquinho disso só que nós não estamos sendo TIPAT nós não estamos sendo TIPAT então muito obrigado eu fiquei muito feliz de falar com o senhor pela primeira vez grande prazer pra mim obrigado tá, obrigado então daí também vem o Lula que diz que ele é a opinião pública né você vê o Luiz XIV era um cara modesto ele nunca disse eu sou a opinião pública ele era o Estado apenas meu Deus do céu ele não era a nação e muito menos a opinião pública o Lula nos conforma com tão pouco e ser apenas o Estado que ele já é o Estado o PT comeu o Estado ele quer ser agora opinião pública ele quer dizer pra nós o que que a gente pensa você fala olha eu acho que isso assim assim daí o Lula fala não, você não acha isso não você acha o contrário você fala eu acho que dois mais dois são quatro ele diz não, não, não você acha que são cinco e daí você sim senhor sim senhor quer dizer é uma presunção vê se é idiota analfabeto inepto mentiroso salafrário vigarista uma pessoa da mais baixa qualidade botar a banca pra cima da gente e você aceita um porra você não sabe mais admirar Nietzsche dizia quem não sabe desprezar não sabe admirar e se você não é capaz de perceber o que é pequeno desprezível mesquinho falso você também não é capaz de admirar então é claro se aparecer aí Jesus Cristo vocês vão achar que ele é um merda bom é o Lula porra aqui nós precisamos extirpar o DEMO da política brasileira olha Lula até que não seria má ideia que extirpasse você junto porque o DEMO é um subproduto da sua pessoa o DEMO é o tipo de oposição que você gosta porque aquela oposição fraca agora note bem o PT se revolta ele fica bravo com a oposição fraca se você chega e fala as verdades duras na cara eles põem o rabo entre as pernas ficam quietinhos isso eu asseguro pra vocês que eu já tapei a boca de um auditório inteiro cheio do MST tem 300 caras do MST mandei calar a boca eles calaram estão todos boiolas agora quando a junta 20 mil boiolas eles ficam valentes contra um 70 né então o tipo de oposição que a turma quer veja você depois que o o Lula falou que precisa extirpar o DEMO quer dizer como extirpar um partido note bem quando o Bornhausen presidente do do partido falou nós precisamos eliminar essa raça da política brasileira ele não estava falando do PT inteiro estava falando dos corruptos do PT e tem que eliminar mesmo tem que tirar esses caras da política e jogar na privada porra não pode botar na cadeia senão isso corrompe os presos chega lá o cara do PCC está trabalhando honestamente e o cara do PT vai botar ideias malignas na cabeça dele então não pode pôr nem na cadeia tem que ser na privada então agora o Lula faz essa declaração absolutamente escandalosa que é preciso extirpar a oposição como extirpar e daí o presidente do PT atribui isso a embriaguez do seu presidente quer dizer foi apenas uma efusão momentânea de bebedeira uma efusão etílica não foi não seu Bornhausen isso está nos planos do PT há 30 anos a eliminação completa da oposição e a conquista do controle total sobre a sociedade brasileira e você vai atribuir isso a uma bebedeira quer dizer você está atenuando você está minimizando você está defendendo você está protegendo o seu inimigo seu desgraçado sua besta quadrada você é um amador de merda moleque moleque sem cultura política sem experiência sem nada você é um policiquinho do interior é isso que você é não tem capacidade moralmente eu não tenho nada contra você mas que tu é muito burro isso você é e não estou falando isso como seu inimigo não estou falando como amigo então olha aqui aqui o Rodrigo Maia diz que o Demo não pretende ingressar com ação judiciais contra a Lula é claro que tinha que entrar olha aqui eu vou dizer uma coisa para vocês existe um treco chamado justiça que é para isso mesmo eu vou dizer uma coisa para vocês durante anos 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 eu aconselhava aos milíferos brasileiros sempre que um jornalista botar e publicar mentira contra o exército processe depois de você botar três desses vagabundos na cadeia nunca mais ele levanta a voz mas o exército ah não não queremos que há conflito eu digo mas escuta mas é direito e dever do exército defender a sua imagem o exército é a proteção da nacionalidade se permite cuspir no exército então pode cuspir em qualquer coisa então o que fazer soltar uma notinha oficial que ninguém nem publicava então mostrava a fraqueza aí eu estou com o Donald Rumser a fraqueza atrai agressividade mostra que é fraco e vai aparecer uma fila de gente querendo bater em você você está entendendo? então isso aí é que nem quando você vai para a cadeia você vai para a cadeia o primeiro que você faz é quebrar o nariz de um qualquer um não é? porque se você vai lá encostando na parede e tal os caras vão te pegar porra você tem que mostrar que é perigoso por que que um leão rosna antes dele atacar? para não precisar atacar porque o leão é preguiçoso sabe? um leão dorme dezesseis horas por dia se eu chegar perto do leão é o primeiro abre a boca mostra aqueles dentes dez centímetros e pronto acabou o problema entendeu? então o leão não tem que atacar então a gente também tem que fazer a mesma coisa porra antes de atacar você dá uma rosnada para que? para não ter que atacar senão você vai ter que ficar batendo de jeito toda hora porra agora vocês em vez de mostrar o dente vocês mostram o rabo porra isso não é simbólico não isso aí olha toda espécie de mamífero assim quando um quer mostrar submissão porra o que que faz? ele mostra o rabo quer dizer assume a posição da fêmea e daí o outro as vezes come as vezes não come as vezes nem come porque despreza mas até então eu sou o chefe agora vocês ficam mostrando a bunda para o cara é o que dá porra isso aí se aplica a todo mundo não é só o demo não o pessoal o pessoal das forças armadas o pessoal da direita inteira olha eu digo uma coisa quando você for acusar alguém de alguma coisa acuse integralmente diga tudo não atenue nada não esconda não esconda os crimes como fez por exemplo agora que adiantou o índio da costa o Zé Serra fala da ligação do PT com a Farc mas o Serra poupa o Lula diz o Lula está acima do bem e do mal não o Lula está abaixo do bem e do mal ele não sabe o que é o bem e o mal porra eu estou falando o cara é um sociopata ele não tem noção do certo e do errado ele não tem nenhum ele só tem noção do interesse próprio se o cara acha que ele é opinião pública veja é claro que ele está com psicose megalomaníaca agora alguém pergunta aqui olha Brunhão de Araújo pergunta qual seria então o melhor candidato a presidente não tem não tem o melhor candidato para qualquer coisa é o Tiririca você está entendendo porque é só negócio vote no Tiririca pior que está não fica ele tem toda razão é a coisa mais verdadeira eu acho que tem que encher aquela porra de o congresso chega de palhaço amador tem que ter palhaço profissional você está entendendo porque já está cheio de palhaço mas pelo menos o Tiririca tem alguma experiência profissional nesse negócio e os caras não tem quer dizer nem para palhaço ele serve então tem que encher de palhaço de puta de traveco está certo de vigarista de bandido chega de intermediários Fernandinho Beramar para presidente porra não tem candidato não tem presidente não tem porque quando aparece o senhor que tem a ideia certa que tem boa convicção é fraco é sempre fraco é uma coisa horrorosa quer dizer o show de boiolice que o Brasil está dando tem aquela mulher Cátia Abreu Cátia Abreu é a única pessoa que tem dois colhões no Brasil você tem entendeu então sei lá eu votaria Cátia Abreu se o outro lado lançou a mulher nós também lançamos a mulher que vale um bilhão de vezes mais do que essa Dilma eu lançaria a Cátia Abreu não digo que vai ser uma grande presidente mas melhor que a Dilma é melhor que a Dilma o Tiririca é melhor que a Dilma porra olha aqui a Folha diz que Tiririca tende a ter a maior votação da história do Brasil mas o Brasil sempre foi assim eu me lembro quando eu era candidato votaram no Rinoceronte o Cacareco que aliás eu tenho uma queixa pessoal com o do Cacareco e quando eu fui no zoológio para visitá-lo ele estava lá longe atrás da cabaninha saiu veio 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 na minha direção virou as costas e cagou todo mundo olhando para mim rindo para minha cara ainda votaram naquele filho da puta depois votaram no Macaco queão e desse não é que ele cagava ele jogava merda em todo mundo olha veja brasileiro como é que é o pessoal ia lá veio o Macaco queão jogava merda em todos eles daí votavam nele eles já estavam treinando para votar no PT agora o Benício o Benício Del Toro está no Brasil para fazer filme sobre MST eu acho a coisa mais justa do mundo porque o Benício Del Toro é uma besta quadrada como raramente se viu ele foi entrevistado para aquela garota na TV lá da Flórida a garota deu um banho nele humilhou o cara mostrou que ele não sabia merda nenhuma e nem sabia o que falava que nem um morango tango a mulher passou em cima dele que nem um trator muito bem esses caras tem que ser humilhados então depois daquilo ele tem que fazer mesmo um filme sobre o MST você tem que fazer o papel do João Pedro Stedley o Benício Del Toro você é o cara mais certo porque para imitar a burrice daquele cara é estupidez ele precisa outro igualmente estúpido como você você é o cara certo peraí tem mais alguém na linha alô quem é alô boa noite Olavo boa noite eu oi Olavo Laudelino aqui do Rio de Janeiro do site verdade sufocada tudo bem Laudelino tudo bem tudo bom boa noite para todo mundo bom rapidinho eu tenho duas notícias boas e uma notícia ruim como não poderia deixar de ser notícia boa sempre rapidinha aqui é um assunto da bandeira lá em Cabo Frio o prefeito peitou o cara do ifã e a bandeira voltou lá para o topo do morro graças a Deus como não poderia deixar de ser o prefeito está todo enrolado lá está sendo afastado um rolo danado a bandeira está lá é verdade é outra notícia boa aí para quem não sabe o padre Paulo Ricardo está com um curso muito bom sobre a história da igreja católica é um curso gratuito o pessoal pode estar acompanhando pela internet só seguir lá no site do padre Paulo Ricardo olha tanto o padre Paulo Ricardo como a presidente do Brasil porra quem me dera bom notícia é ruim eu estou há três semanas tentando chegar cedo em casa para falar contigo sobre aquele assunto da urna eletrônica que você tinha comentado no Brasil é gravíssimo pois é só que Olavo o negócio é muito mais grave do que foi apresentado para ti existe um relatório quem quiser acompanhar é só entrar na página dos favoritos lá no twitter o nome é chupa cabra com x eu estou com vários links lá sobre o caso da urna existe um relatório que foi feito como é que é o site repete por favor é no twitter.com twitter.com barra chupa cabra com x você vai na parte de favoritos que tem o gente lá foi lá só tem item isso tá bom bom com x lá tem um relatório de um grupo de notáveis brasileiros são várias pessoas que cada uma sua especialidade jurídica informática criptografia pessoal da parte eleitoral e eles fizeram um relatório de 105 páginas e você começa a ler o relatório eu vou te dar calafrio porque eles pegaram vários pontos frágiles do processo eleitoral porque as pessoas se focam muito na questão da urna da tecnologia da urna mas a falha ela está em todo o processo eleitoral não é só na urna em si porque quando você vota lá na urna ela pode estar toda certinha mas aqueles votos eles são transferidos para um disfete para depois o central de apuração então toda essa criptografia das transferências de máquina para o disquete do disquete para central de apuração central de apuração para a parte principal lá do quadro é tudo feito com criptografia da ABIN que você tinha comentado então o que acontece a criptografia é uma matéria que tem a mesma idade da filosofia então eles acharam que a melhor filosofia do mundo é a da ABIN e não da história da humanidade entendeu e é isso que está sendo usado e o que acontece o programa da urna hoje ele tem mais ou menos umas 2 milhões de linha de código o TSE bota o computador numa salinha chama o pessoal do partido e fala assim está liberado aí se você quiser auditar o código aí o cara entra na salinha senta no computador e ele tem que ficar dando peixe de down na tela lá e olhando o código mas você não tem nem tempo hábil que isso acontece dois dias antes da eleição e você não tem nem a garantia que se aquele código ali vai ser compilado é o que vai ser usado na urna eles até fazem uma cerimônia de compilação de código que é um determinado número e fala olha a urna o programa tem que ter esse código que é a garantia que é o programa que foi usado aqui na compilação aí eles fazem a mostragem pelo Brasil pegam um monte de urna que não tem aquele código e o TSE não deixa auditar então quem puder os partidos não tem direito de fiscalizar o negócio é uma coisa muito impressionante inclusive agora a OAB na semana passada anunciou que ela se recusou a homologar o software que vai ser usado nas próximas eleições pois é que já é muito bem uma decisão sábia da OAB terrível então quem tiver oportunidade dá um pulinho lá dá uma olhada nesse relatório a contabilidade desse sistema de votação é zero 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 como foi no plebiscito da Venezuela que logo mandaram como fiscal americano lá o Jimmy Carter o Jimmy Carter é acionista da fábrica que faz as maquininhas de votar porra quer dizer é um negócio absolutamente químico quer dizer o cara a conclusão deles lá é que a conclusão deles é que desde o primeiro processo eletrônico até hoje não existiu garantia nenhuma do que o que o povo escolheu foi realmente o que foi eleito tá então vou tomar muito tempo não obrigado aí pela oportunidade e o pessoal não deixa de dar uma olhada lá o negócio é de arrepiar o cabelo vale a pena examinar isso aí gente inclusive tem uma empresa americana que fez uma uma verificação do nosso tipo da urna que a gente usa no Brasil ela encontrou só 128 maneiras de burlar o urna tá meu Deus lá no relatório meu Deus obrigado aí Olavo boa noite tchau 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 olha aqui eu recebi uma carta que eu não posso dar o nome do remeter porque é uma minoridade gostaria de se agradecer pelo eu tenho 16 anos mas talvez por serviço militar nunca me conformei com a simples resposta que os militares faziam tal coisa simplesmente porque queriam os vídeos real do seu programa foram muito elucidativos recentemente pesquisando com meu pai a respeito da atual conventura política achamos um vídeo de uma reportagem feito valabande sobre projetos de leis com vários pontos descaradamente comunistas apresentados pelo povo de esquerda do povo do Lula fiquei aterrorizado confesso que não fazia a menor ideia da astúcia e da ousadia desses verdadeiros canados ninguém faz ninguém faz o pessoal não tem ideia quer dizer o pessoal liberar conservador é ingênuo ao ponto de achar que os comunistas são ingênuos comunismo não faz nada sem discutir a coisa durante 30 anos você veja esse negócio por exemplo esses escritos do Antônio Gramsci que vem sendo lidos com muita atenção há décadas lidos debatidos e transformados em planos de ação e pós de execução num processo do qual participam milhares de pessoas você fez um livro por exemplo pega esse livro desse Antônio Negri Antônio Negri é um bom filho da puta de garista pra caramba mentiroso mas é de uma astúcia de uma inteligência maligna fora do comum só o Antônio Negri sozinho já basta pra fazer de trouxa o Brasil inteiro e os nossos liberais conservadores nem imaginam isso eles falam com desprezo de uma coisa que eles nem conhecem eu digo olha esse pessoal marxista não merece desprezo não gente merece atenção eles são perigosos mesmo eles não estão pra brincadeira eles são loucos tarados como é que você vai olhar com desprezo olha aqui entra até 10 bandidos armados na sua casa e começa lá estuprar sua mulher sua filha você vai olhá-los com desprezo se fazer de superior dizer o que vem de baixo não me atinge o que é isso tem que tomar providência contra o cara você não pode subestimar o inimigo é a direita brasileira inteira como tem muito empresário é gente que só lida com dinheiro é socialite é gente que faz importante tem o rei na barriga então sempre vive subestimando adversário ele só está apanhando pra caramba e ainda fazendo de conta que despreza o outro você quer desprezar o cara bate nele primeiro quando ele estiver no chão daí você despreza ele então tem que tomar na verdade a pose a atitude de superioridade já é prova de inferioridade porque quem é superior vai lá e mostra a superioridade prova a sua superioridade eu no meu campo eu faço isso eu não fico me gabando não eu sou melhor com o fulano eu vou lá e estuporo as ideias dele e daí sim daí quando eu saio eu dou um peito na porta mostrar o meu desprezo mas por quem já está derrotado às vezes nem isso eu fico com o dó do cara eu tive um debate com o Cristóvão eu falei olha eu não vou bater no Cristóvão porque ele é burro demais coitadinho eu não vou fazer isso quer dizer não chegou ao coeficiente de QI necessário para poder apanhar então eu fiquei quieto mas outros caras não aqui está aqui outra pessoa que me manda uma mensagem sobre o negócio da fraude esse sistema eleitoral não tem confiabilidade nenhuma gente é coisa muito séria no Brasil não há mais legalidade alguma vocês estão à mercê do PT o PT fará o que quiser e eu anuncio isso há 10 anos o PT não veio para se alternar no poder com ninguém ele veio para ele engolir o país e modificar o país criar outro país a sua imagem de semelhança a imagem de semelhança de toda aquela vigarice aquela desonestidade aquela maldade desse pessoal agora o Brasil as pessoas estão tão iludidas eu vou pedir um cara escrever um comentário com um negócio meu no Youtube esse Olavo é uma besta quadrada ele é um monstro ele fica falando mal do comunismo quando todo mundo sabe que o que do socialismo quando todo mundo sabe que o que teve na Rússia não foi socialismo foi capitalismo de estado o cara não sabe que capitalismo de estado é a definição do socialismo você procura o que é socialismo capitalismo de estado quer dizer você transforma o estado primeiro no maior dos investidores e depois no único investidor pronto isso é o socialismo quer dizer então é a mesma coisa olha meu filho isso aí o que tem lá aí não é um quadrado um quadrilátero equilátero com quatro ângulos iguais é isso que o cara está falando porra quer dizer como é que as pessoas vêm querendo discutir ai meu Deus do céu agora o ar de arrogância de superioridade com que esses moleques vêm para falar besteirinha agora aqui saiu aqui Time Higher Education pesquisa mundial e fez a lista das 200 melhores universidades brasileiras universidades do mundo não tem nenhuma universidade brasileira lá nenhuma a melhor do Brasil que é a USP que está em dois centésimos trigésimos segundo lugar quer dizer está abaixo da lista das 200 as 10 primeiras as 10 primeiras são quase todas nos Estados Unidos então ainda os Estados Unidos ainda tem as melhores universidades Harvard University California Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology Stanford University Princeton University University of California Yale University está tudo aqui nos Estados Unidos então é isso aí você fala os Estados Unidos estão decadentes os Estados Unidos estão acabados vai procurar ver se tem alguma universidade chinesa aqui ou russa vamos ver onde entra eu só tenho as 20 primeiras aqui tem países da universidade boa Estados Unidos Grã-Bretanha Suíça e Canadá ponto não tem para mais ninguém não tem para mais ninguém está entendendo? então agora o pessoal não, mas a China está na ponta da tecnologia chinês chinês sabe copiar o projeto pega a máquina o fotográfico copia a planta da máquina e leva lá e mesmo assim às vezes queima o filme porque não sabe tirar a fotografia porra chinês da dinâmica chinês é atrapalhão porra um povo que não seja atrapalhão jamais colocaria um mau setor no poder para matar eles mesmo porra o cara bota o sujeito lá ele mata 70 milhões de chineses e ainda tem gente que acha bom agora aqui já é um artigo excelente judeofobia arrependimento de puta vieja por Carlos Grimano falando que agora o Chávez está fazendo de conta que ele é amigo dos judeus ele dá aqui toda o currículo de antissemitismo do Chávez que já vem há mais de 20 anos que ele é um seguidor estrito de um ideólogo chamado Norberto Ceresole o cara mais antissemita do que o Führer e agora o Chávez fica se fazendo de bonzinha acredite quem quiser agora aqui esse pessoal aqui é tão malicioso tão malicioso tem aqui uma moça chamada Cristina O'Donnell que é uma das líderes do Tea Party então descobriu que no tempo da universidade ela participou um dia foi lá de uma cerimônia satanista agora que eu destruí a carreira dela por causa desse negócio meu Deus do céu justamente por ela conhecer essa coisa ela ter autoridade para falar eu também participei de um monte de coisa que não prestava meu Deus do céu eu não participei daquela merda de partido comunista isso uma desqualifica como combatente anticomunista ao contrário ao contrário São Paulo apóstolo não era perseguidor de cristão e não se tornou o maior pregador cristão então vem com essa hipocrisia que aqui nos Estados Unidos tem muito cara moralista que ele quer que você seja perfeito em tudo você deu um peido ele diz você é o herege você vai para o inferno você vai arder nas chamas do inferno é assim porra e não pode ser assim meu Deus do céu essa pessoa que exige perfeição do outro olha quem está exigindo perfeição é o capeta porque o critério divino de perfeição não é se vocês estão pensando não perfeição não é fazer tudo certinho nos mesmos detalhes e nunca errar não é isso perfeição é a busca sincera de Deus ao longo de toda a sua vida isso que é a perfeição não é a perfeição quantitativa que isso ninguém tem e acabou está vendo acabou o nosso o nosso tempo pode ver que merda até a semana que vem muito obrigado tchau tchau